Olá, consultoras e consultores de Beleza Natura, tudo bem, meus amigos? Vou mostrar pra vocês agora a revista Minha Natura do ciclo 3 de 2020. Dessa vez eu acertei um ano, tá? No outro vídeo eu tinha errado. Vamos lá. Nessa capa a gente vê aqui a Helena Almeida, ela é consultora de Beleza Ouro de Praia Grande, São Paulo, e aos 22 anos também é líder de negócios prata. Teremos aqui o pré-lançamento Imperdigo, com as fragrâncias Dose de Humor e Pitada de Humor, e também a gente tem a apresentação da nova linha Soul. E mais uma vez, gente, não tem como ficar inativo nesses ciclos, né? A gente tem opções de fazer pedidos com apenas 50 pontos, que são esses turbinados aqui. Nesse caso, a gente pode fechar um pedido apenas com duas colônias Kayak. Vamos ver? Do lado esquerdo, mais o que eu abri, já falei com vocês, exclusivo, feche seu pedido com 50 pontos, apenas com duas Kayak, pra não ficar inativo. Aqui tá a apresentação do que teremos na revista. Atenção, né? Este ciclo tem duas semanas. Anote aqui a abertura e fechamento. Por que que tá em branco, gente? Cada setor tem a sua data específica. Então, você, consultor que não sabe ainda a data, procure a sua líder e pegue aí a agenda de ciclos para a sua localidade. Combinado? Temos aqui uma mensagem da Cida Franco, a nossa diretora de vendas. E abaixo, alguns consultores destaques. A gente tem aqui a Carmen, a Josi aqui, a Josilene, José Oscar, a Lani e a Aparecida. Parabéns, pessoal. Se você quer se tornar um destaque, dê uma olhada aqui nas categorias e veja também esse site pra que você possa acompanhar. É até bom ver como tá a sua pontuação, combinado? Gente, nossa promoção exclusiva pra fechar esse ciclo. De 32 pontos, as duas unidades de caiaque, você pode colocar os dois e combinar 70 pontos nesse combo. Sendo que esse combo tem que utilizar esse código, tá aqui, tá? 00947. É aplicável apenas uma vez no ciclo. E tá aqui, sendo repetido. Lembrando, tem que botar o 00947 pra conseguir essa pontuação. Combinado? Mais uma vez, gente, estão botando legal agora a explicação no caiaque. Na verdade, aqui é a mudança da aparência. A fragrância continua a mesma, Natura Kayak, sendo que vocês conseguem ver que ele tá com uma roupagem nova, mais atual. E a embalagem de caiaque agora tem essa decoração, mas a fragrância continua a mesma. Isso a gente tem que deixar bem específico pros clientes, tá? E tem mais. Tem promoção na revista no Espaço Natura. Compre dois e pague um. Então, aproveite pra fazer o estoque da caluna Kayak e lucrar mais nos próximos ciclos. Claro, né? O que a gente faz? Importante, como aproveitar essa promoção? Insira o código do Kayak, que é o 22560, e ajuste a quantidade pra dois. Lembrando, se você colocar uma unidade só, o cliente vai ter um desconto. Agora, se você colocar duas unidades, o desconto é maior, ou seja, sai dois pelo preço de um. Não é você comprar um e ganhar outro, tá? Fiquem atentos a isso. E o legal pra gente é que isso a gente consegue pontuação, pra gente poder subir aí no plano de crescimento. Fáceis apresentando o Candy Mania, que é essa coleção que traz cinco cores de batom mate, como eu já mostrei no vídeo pra vocês. Muito legal, porque vem com algumas frases. Vêm essas cores aqui, inspiradas no algodão doce. O consumidor pode pagar um real pra comprar duas opções diferentes de cartão presenteável pra poder juntar com os produtos. Ou seja, faça, está com preço super em conta. Se não me engano, é 10 reais e pouco. E eu acho que a gente tem uma oportunidade muito boa pra poder arrasar aí nessas vendas dessa linha de maquiagem. Gente, vamos combinar. Não ficou lindo isso daqui? A nova linha Natura Soul? Vamos lá. Natura Soul por todos nós. É um lançamento. A linha para cuidar dos diários agora, ela tá super moderna. Um bom motivo pra gente conquistar também o público um pouco mais jovem, tá? Tudo que você precisa saber pra vender o produto, tá descrito na embalagem. Você consegue ver aqui, ó. Mais hidratação e definição são os benefícios que estão mais fáceis de entender. Dá pra identificar rapidamente o tipo de produto. Esse aqui é pra cabelos crespos e cacheados. Na parte de trás, ó. Frasco gota. Flexível como uma gota, resistente como um frasco. Então a gente tem a oportunidade de utilizar até a última gotinha. E é um frasco resistente e que faz o papel dele como a natureza, né? Além disso, não só falamos do papel de sol com a natureza, a gente coloca os nossos diferenciais todos aqui atrás. Sem teste em animais, produto vegano, ingredientes seguros, em uma embalagem ecológica e de gente pra gente, além que eles dizem embalagem pra rolê, que isso aqui é prático pra gente poder carregar na nossa bolsa pra lá e pra cá. Gente, lembrando aqui quais são os novos produtos de sol, né? Tem pra cabelos lisos, tem pra cabelos cacheados, tem pra cabelos crespos, tem pra cabelos danificados, tem pra cabelos ondulados. Então são essas quatro opções aqui que a gente pode utilizar. Se eu não me engano, é liso e ondulado, cabelos danificados, cabelos secos e os cacheados e crespos. Foi o que eu apresentei no último vídeo. E fique de olho, porque a gente vai ter também lançamento para o corpo e sabonete no próximo ciclo, que já já eu mostro pra vocês. Tá bom? Temos aqui também um pré-lançamento. Ou seja, no próximo ciclo teremos aí a dose de humor e o pitada de humor, que vem nessas cores aqui, neon, né? É uma apresentação aqui do humor, dose de humor ele traz framboesa, com notas de rosa e contraste com capi-limão, que é o ingrediente da nossa biodiversidade. E a pitada de humor tem notas de pêssego, amba e estorac, que vocês sabem que eu adoro, que também é um outro ingrediente da nossa biodiversidade. Você sendo prata, ouro ou diamante, dê uma verificada aqui nesses preços, você fica com uma limitação de compra de uma unidade de cada pra aproveitar durante essa campanha de pré-lançamento. Temos aqui a viagem perfumada. Gente, Natura dessa vez tá levando 20 consultores para a Europa, tá? Junto com o acompanhante. Em Barcelona, pra quem tiver no ranking com as maiores vendas. Sendo que, além das maiores vendas, a gente tem também o chegou-levou. Esse aqui vai ser o último ciclo onde a gente acumula gotas pra que a gente ganhe uma pontuação pra poder resgatar em itens de compra no espaço, no site. Na verdade, pra gente. Vamos lá pras imbatíveis? Pessoal, caiaque, tá? Exclusivo nesse ciclo, a gente tem uma condição exclusiva pra comprar o caiaque, que é o combo, tá? Que vence dois desodorantes colônias caiaque. Vai sair nesse preço que vocês estão vendo aqui nessa tabela do lado esquerdo, tá? Deixa eu ver se a gente tem opções. É um combo só, exclusivo nesse ciclo. Valores aplicáveis uma vez no ciclo, tá? E válido para todos os pedidos acima de 80 pontos. Então, essa condição que temos aqui é apenas uma vez pra quem fizer pedido acima de 80. Fiquem bem atentos. Em essencial, a gente tem o essencial exclusivo feminino com desconto limitado às duas primeiras unidades. Nesses valores também aqui, verifique aí qual é o seu nível. em Crisca Drama, também limitado às duas unidades, essas apresentação desses valores. Una, vê que a gente tem bastante coisa de perfumaria, né, gente? Dá pra gente poder garantir aí o nosso vale pontos e você tentar crescer aí pra conseguir ir pra Barcelona. Em Una, a gente também tá com desconto limitado às duas primeiras unidades, nesses valores, o Del Parfum feminino tradicional. E em Soul, fazendo 10 pontos em produtos para cabelos Natura Soul, a gente ganha ou um creme de pentear ou uma máscara express a escolher. Um ciclo para somar muitos pontos. Gente, olha aqui uma ideia, na verdade aqui um resumo, uma dica de como você pode fazer um pedido. Como comentei, com aquele código especial do Combo, a gente compra duas unidades de caiaque, eles já vão somar 50 pontos. Se você colocar cinco pontos de Soul e um essencial feminino de 25 pontos, fechou. Você já tá aqui com 80 pontos. É interessante que eles colocaram aqui 75 gotas porque somou as 50 gotas do caiaque mais as 25 gotas do essencial. Ou seja, 75 gotas, o pedido fechou com 80 pontos e a gente já consegue manter a lucratividade, garantir pontuação boa para que a gente possa participar dessa campanha e estar com os produtos aqui de lançamento também. Veja quanto você cresce a cada dia a dia. Então é interessante você identificar como você tá evoluindo o seu plano de crescimento. Aqui são as informações que temos. de pontuação para o plano e também a lucratividade de cada um de nós. Pra galera antiga já tá acostumada, mas pra quem tá entrando agora, é sempre bom você acompanhar esse seu dia a dia. Vamos lá. E mais, com o espaço digital você também acumula pontos e gotas. Ou seja, tudo que a gente vender no espaço digital, além de acumular pontos para o nosso plano de crescimento, as vendas de perfumaria também viram gotas para a nossa campanha perfumada. gente, nossas formas de pagamento eu sempre falo com vocês para a gente dar bastante atenção nessas observações. A gente pode dividir em cartão, em boleto, três, quatro, cinco vezes no cartão, no boleto. A gente paga de um boleto de uma vez só até três vezes sem juros. Tem que tomar cuidado porque em algumas oportunidades a gente tem aqui uma vez à vista de 21 dias, perdão, ou duas vezes com juros. E essa aqui é a opção duas vezes sem juros. Então, fique verificando se o seu pedido não tem nenhum item de perfumaria, se ele tem três ou mais, quais são as oportunidades que vocês têm, tá? Então, essa aqui é a forma como a gente pode facilitar os nossos pagamentos. Resgate de material de apoio, como vocês já sabem, a cada 80 pontos realizados no pedido a gente ganha um vale-pontos para poder tirar amostras, revistas ou sacolas. Isso fica limitado a 10 vale-pontos por ciclo. Gente, ganha amostras, né? E conquiste mais clientes. Aqui, realizando a captação de pedidos e comprando alguns itens a gente ganha amostras e a gente também tem chances de comprar mais amostras. Eu sempre falo que o material de apoio é uma grande chance da gente conseguir alcançar mais os clientes e a gente demonstrar o nosso material. Então, vale a pena, prestem atenção e coloquem as amostrinhas na rua porque isso vai garantir venda para vocês. Perdão. Vamos lá. Temos amostras aqui de hidratante. Eu falo para todo mundo, é o ponto mais barato da revista praticamente. Por R$1,30 a gente consegue aqui um ponto nas amostras de hidratante. É bom para você fechar o pedido. Digamos que você está com 75 pontos e não quer fazer estoque. Compra 5 amostrinhas, está barato e com certeza você vai conseguir converter isso em uma venda. A gente também tem demonstrador aqui de cremes de mão Ecos, a gente tem nosso material de apoio, selos, bolsas e inclusive as revistas dos próximos ciclos aqui para a gente. Interessante a gente verificar aqui o que a gente vai ter no próximo ciclo. Além de promoções que é aqui URB, masculino e aventura, a gente já tem a oportunidade aqui de verificar que temos o pré-lançamento de pitadas de humor e dose de humor que estão aparecendo aqui com os códigos para que a gente possa comprar as amostrinhas. Essas de 1 ml do pitada de humor o código é 88233 e o dose de humor 88203. Lembrando que cada uma custa 2 reais e vem com 3 unidades de 1 ml cada. Perdão, gente. Vamos lá. Temos os itens com último e penúltimo ciclo de vendas. Penúltimo ciclo de vendas. Aguarde novidades, como vocês já devem ter visto, mas não vamos falar disso agora. Essencial. Nosso Del Parfum Essencial Exclusivo Masculino e o UD estão aqui como penúltimo ciclo de vendas. E o Essencial Supreme Masculino e Feminino também como penúltimo ciclo de vendas. Agora não sei se era tradicional. Ah, tá. Não é tradicional, não. Não sei porque era tradicional aqui. É o Exclusivo e o UD. Pensei que fosse o Exclusivo e o Tradicional, mas tudo bem. Vamos lá. Último ciclo de vendas, Itens de Faces, nosso Ilívia Viver, tá? E pra quem vai ficar sem, a opção é oferecer o Tradicional. Kayak, Rolon, que é o que eu comentei na outra revista, o Aero Masculino. Humor, tá? Colônia Humor de Saltor tá indo embora. E diversos itens de todo dia. Alguns pedem pra gente aguardar novidades, como é o caso esse aqui de Frutas Vermelhas, né? Outros a gente não tem muito o que fazer e aguardar. E é isso, meu povo. Aqui no final a gente tem a opção de mostrar a revista digital, que é o que eu tô falando, fazendo com vocês agora, tá? Isso que eu apresentei pra vocês hoje foi uma revista digital. Não tá a minha mão aparecendo aqui, mas eu tô na tela do computador com essa revista digital que é um exemplo que você pode mandar pro seu cliente. Então ele pode ter essa facilidade de como vocês estão vendo aqui agora, do seu cliente também ter acesso a essa revista digital. claro que eu tô mostrando pra vocês aqui é a revista de consultores e o cliente, no caso, receberia a revista própria pra ele, que foi essa aqui que eu inclusive apresentei hoje mais cedo o espaço natura do ciclo 3 de 2020. Eu falei 2013, 2020, tá ok? Meus amigos, se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de dar aquela joinha, mãozinha curtida, compartilhem com os amigos e qualquer coisa, coloquem informações aqui. Amanhã eu venho com mais informações, já temos o ciclo 4 aí rolando, então a gente conversa um pouco mais a respeito disso à frente, certo? Um grande abraço a todos e a gente se fala logo mais. Tchau, tchau.